Estão tão fortes, estão bem fortes para dar glória a Deus porque Ele nos abençoou estes dias que vivemos sem culto, mas não vivemos sem oração Aleluia, sem culto, mas sem oração, ninguém passou Teve algum aqui que passou sem oração? Não, né? Todos nós oramos, até antes de sair de casa para ver esse culto nós devemos orar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe para que o Senhor salve, para que o Senhor batize, para que o Senhor cure muitos enfermos que estão por aí enfermos nesta noite Irmãos que querem estar aqui nesta noite, não podem estar pois estão em cima de uma cama, mas nós estamos aqui livres para dar glória dar glória ao Senhor, glorificar pelo ano que Ele nos deu estamos aqui vivos glorificando o Seu nome glorioso Aleluia, eu sinto nesta noite a presença de Deus neste lugar nós tivemos alguns dias sem culto, mas não tivemos a presença dEle a presença dEle está lá dentro do nosso lar Aleluia, se você esteve em festa, Aleluia, você festejou e não se lembrou dEle, você estava sozinho mas quem se lembrou do Senhor, Ele esteve conosco naquela festa ali junto com o nosso filho, junto com a nossa esposa aleluia, ele ficando adorando o nome do Seu nome e Ele está nesta noite aqui, mas tem forma deste culto religioso Aleluia 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 Abatido com o Espírito Santo, quem sabe nesta noite línguas estranhas estão sendo faladas nesta noite Deus está nesta noite com suas mãos estendidas para nós neste culto dizendo que meus filhos festejaram, mas não se esqueceram de ir sendo um culto para me adorar e glorificar o Seu nome nesta noite Aleluia Vamos ler o versículo? Vamos Capítulo, Apocalipse capítulo 2 e versículo 11 a última parte que diz assim ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida é isso que eu estou esperando Aleluia tudo aqui passa, tudo vai embora você pode ter o melhor carro do ano, mas vai embora se passa, fica velho, vai ficar velho mas você vai receber uma coroa se você for fiel se você não for fiel, infelizmente, você não vai receber nada Aleluia ser fiel até a morte não é até este ano não é até o ano que vem eu agir se der certo, tudo bem eu vou ser fiel, mas se não for, ó, vou embora não, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida último versículo como Romeu lê de Apocalipse aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? na água? não, no inferno Aleluia então seja fiel até a morte e tu vai receber a coroa da vida em nome do Jesus não... muito bom não... não...